Embaixo de umas muito formosas tamareiras Estando já perceba na escuridão As aves escutando entre as roseiras Se vê andar o patriarca Abraão Seu coração perante Deus está aflito Pois quer que o sirvamos sem murmuração E por amor pergunta ao Senhor bendito O meu amado filho, queres tu então? A voz de Jeová potente é ouvida O teu Isaac oferece para mim Embora fiques com tua alma dolorida Eu te abençoo se fizeres tu assim Te abatido Abraão se torna forte E canta aí nos pôs com fé medita já Deus pode o meu filho libertar da morte E não temendo segue para amorear Ao pé do monte do supremo sacrifício Profunda dúvida entrou em Abraão Irei perder da minha vida o benefício E triste começou subir com lentidão Pois ia dar do coração a esperança Do seu outono sacrifício de uma flor Assim levou o seu cordeiro A sua matança em obediência ao mandato do Senhor Isaac com a lenha presto vai na frente Ó quanto amormoso para Abraão Mas eis que volta pra seu pai suavemente E lhe dirige esta interrogação O fogo e a lenha estou vendo que trouxemos Mas o cordeiro do holocausto onde está? E a resposta de Abraão na Bíblia Temos meu filho Deus nasci Cordeiro proverá Chegando Abraão aonde Deus mandara Fez um altar e nele a lenha arrumou E o seu filho que já antes amarrara Tomando nos seus braços sobre o altar deitou Mas quando Abraão foi para imolá-lo O anjo do Senhor bradou-lhe desde os céus A tua mão ó não estenda pra matá-lo Porquanto eu agora sei que temes Deus Erguendo Abraão seus olhos de repente Vê um cordeiro que no mato preso está E o tomando oferece-o alegremente Assim no monte do Senhor Deus proverá A voz do anjo é ouvida novamente Diz o Senhor porque fizeste esta ação Deveras eu abençoarei tua semente E nela as nações benditas se farão Nosso Isaac oferecemos com firmeza No Moria onde vinda o ideal Pois foi ali que alcançaram fortaleza Os vencedores sob canto angelical Ali o nosso Deus jurou fidelidade Também os santos se encheram de valor E só teremos a perfeita santidade Depois que formos para o monte do Senhor E o domino é ouvida будущ Shadow Aisição M tässä ação ก ждar Aisição Aisição Legenda Adriana Zanotto